Olá, meu nome é Carla Bittay, eu sou professora do Departamento de Isotecnia da Exalc e hoje eu vou conversar com vocês sobre pasteurização de colustro. Esse é um tema bastante importante porque nós vamos ver durante essa aula que muitos dos nossos problemas com eficiência na colustragem estão relacionados com a contaminação de colustro.